O MEC prorrogou até o fim do ano a autorização para as aulas à distância no ensino superior por causa da pandemia. Como manter o foco do aprendizado em casa e ainda aumentar a produtividade? Eu converso com a Marisa Baumbar, que é pedagoga. Marisa, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar essa entrevista tendo uma análise sua em relação a essa prorrogação do MEC. Como é que você acredita que a gente vai se comportar, pelo menos até o final do ano, que é justamente o período limite dessa medida? Sérgio, eu agradeço. Realmente, essa medida pegou todo mundo de surpresa, assim como a pandemia, que pega todo mundo de surpresa e a gente passa a ter um movimento muito diferente dentro da educação no mundo inteiro, mas que deixa a gente muito surpreso, porque a gente não tem muita referência, não tem muito parâmetros para criar. Então, tudo está sendo testado em tempo real. É o nosso momento. E realmente deixa todo mundo muito ansioso, porque a gente vê uma medida que vai prorrogando tudo isso, suspendendo tudo isso até o final do ano. E algumas áreas da educação universitária, a gente pode ficar tranquilo, porque são áreas que o aluno consegue desenvolver bem, a área das ciências humanas, você consegue trabalhar isso melhor. Mas tem algumas áreas que você precisa estar ali com o professor, você precisa estar ali com os colegas, você precisa tocar em algumas coisas, você precisa vivenciar algumas questões. E isso deixa realmente todo mundo muito surpreso e impactado. E, na verdade, até uma divisão aí, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Fica todo mundo, concorda, não concorda? Eu fico imaginando que quem está à frente de tudo isso já está prevendo aí uma possível segunda onda, né? Querendo evitar essa segunda onda e, por isso, essas medidas. Vai impactar o ensino? Justamente isso, né, Marisa? Porque a gente teve um primeiro semestre, meio que começando presencial e depois indo para esse ensino remoto. E aí não tinha muito saída, né? Ou a gente ia ou paralisava, justamente, interrompia esse estudo, mas a gente nem pensava pela nossa cabeça, não passava pela nossa cabeça essa questão de uma segunda onda. Ou seja, a gente ainda tem a possibilidade de estender isso durante muito tempo, né? Então, como que a gente deve se comportar numa situação como essa? Como se planejar para um segundo semestre? É, e a gente não consegue nem pegar como referência, por exemplo, né, as universidades americanas, porque elas encerraram o semestre agora e vão começar um novo em agosto, né? Então, eles meio que encerraram, começaram normal, né, e tal, e ficaram com aquele finalzinho. Então, a gente não pode nem pegar eles como referência para a gente nesse momento. Acho que a gente fica muito, é, todo mundo fica, né, com ansiedade. Acho que tem que pensar devagar, tem que agir devagar, tem que respirar e tem que ir um passo de cada vez, um dia de cada vez. Seguir essas orientações, eu acho que, assim, é totalmente necessário, né? Não adianta a gente agora falar assim, não, vamos todos voltar para a educação, vamos todos voltar para a sala de aula e a gente criar uma situação, assim, muito difícil, né, para a saúde e para toda a população. Então, a cautela, eu acho que é a palavra de ordem, o cuidado, o equilíbrio. Não vai ser isso para sempre, vai ser durante este ano. A gente vai ter alguns problemas? Vai. Os alunos vão precisar de um esforço maior? Sim. Os professores também? Sim, com toda certeza. Então, a gente tem que ir com muita cautela, com muito cuidado, mas eu acho que seguindo essas normas, assim, a gente pode até ter uma contestação, mas a gente não sabe o que está por vir. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Levando em consideração que a gente tem um possível segundo semestre ainda com o ensino remoto, é lógico que com professores um pouco mais à vontade, alunos já possivelmente adaptados a uma certa rotina, a gente não tem o ambiente ideal dentro de casa, né? Existe a questão da limitação da internet, o barulho dentro de casa. Como que a gente se organiza? Qual seria os seus conselhos? Como que você aconselharia para que a gente tivesse uma produtividade positiva diante desse cenário? A gente já vem no Brasil, né? Com o crescimento da educação à distância, mas o que a gente pratica agora, nesse momento, não é educação à distância. É aula remota, aula online, então isso é muito diferente. Mas alguns conselhos da educação à distância a gente pode aproveitar para essa questão. Foco e disciplina, acho que são as palavras-chave, não tem como, né? Porque, assim, realmente, questão de barulho, você precisa ter algum espaço dentro da sua casa para a organização. Isso é para todos os segmentos, sabe, Sérgio? Isso é lá da educação infantil até a pós-graduação. Você precisa ter um espaço determinado na sua casa para organizar. O seu cérebro precisa disso, que você tenha ali. Não precisa ser uma sala específica, mas pelo menos uma mesa, uma cadeira com uma iluminação adequada. A gente sabe que um outro problema muito grande dos estudantes no Brasil, né? Porque o Brasil, Brasil, essa imensidão toda, a gente tem alunos com acesso amplo à internet e alunos com acesso extremamente restrito ou sem acesso à internet. Então, os professores, eu acho que estão, assim, com um grande desafio nas mãos. Nós temos aí os alunos da rede particular com acesso mais amplo à internet, com acesso às plataformas, enfim, né? Que as próprias escolas oferecem. A gente tem o aluno que é da rede pública com extremas limitações, né? Que não tem condição de acessar as plataformas. O celular dele, o da família, né? Não tem um acesso à internet como deveria ter. Então, esses estão sofrendo bastante. E até a própria questão de espaço dentro de casa, né? Então, assim, as famílias e os alunos, eles precisam organizar um pouco mais, tem que ter essa negociação, essa flexibilidade dentro das suas próprias casas para organizar e auxiliar uns aos outros nessa questão do foco da disciplina. Você que é uma especialista em comportamento, né? Com essa especialidade aí de desenvolvimento humano, poderia nos dar essa dica. Por exemplo, na hora da aula, eu preciso estar trancado, literalmente, em um ambiente que eu não sou interrompido. Ou seja, não dá para assistir à aula tendo interferências dentro de casa, o que é muito comum, né? Hoje a gente sabe que poucas pessoas têm um ambiente reservado para esse tipo de estudo. Mas a ideia é justamente essa, é criar uma rotina e não criar exceções do tipo, olha, hoje eu posso deixar a aula acontecendo, sair aqui, resolver um problema, voltar, ou seja, isso não vai dar certo, né? A rotina, ela é necessária, né? O nosso cérebro, ele precisa dessa rotina. Quando a gente sai e criar uma nova rotina para esse momento, porque não adianta a gente achar que a gente vai dar conta daquela rotina que a gente tinha anteriormente. A gente não dá conta dela. Então, a gente está criando... É um novo normal, né? É um novo normal. Então, a gente vai adequar as questões que a gente tem. Então, ainda temos pais que estão em casa, ainda temos familiares em casa, ainda tem, né? As crianças estão em casa. Então, você precisa adequar. Ficar numa sala fechada, sim, se você tiver essa possibilidade. Se não, essa negociação, olha, gente, nesse momento aqui, eu tenho... Então, se o outro puder fazer uma outra atividade que não seja tão barulhenta, isso precisa, a negociação e a flexibilidade de todos os membros da família para que possa ajudar a manter o foco e a disciplina. Agora, isso é muito complicado quando você tem em casa uma criança de três anos, né? Correndo pela casa, né? É mais complicado. E até mesmo porque esses pais podem estar em home office, essas crianças, de repente, vão estar estudando, ou os pais também estão se aperfeiçoando, estudando. Ou seja, às vezes não tem equipamento para todo mundo e é preciso planejar. Você diria que planejamento, concentração, foco, são palavras importantes daqui para frente, dentro dessa tentativa de ensino, já que vai ser prorrogado? Sim, sim, essa questão é fundamental. Vou trazer o meu próprio exemplo, né? Aqui em casa nós somos em três com um equipamento. Então, a gente precisa negociar esse equipamento, esses horários. Então, a gente vai se organizando dentro desses horários. Ah, minha filha precisa nesse horário. Então, eu não trabalho nesse horário com esse equipamento, né? Meu marido precisa desse horário. Então, a gente se organiza. Só que ela é um pouco mais velha, né? Está no terceiro ano aí do ensino médio. Então, fica mais fácil. Com crianças pequenas, lógico que é um pouco mais difícil. Mas os pais têm que aprender a negociar. Não tem como. Hoje tem que aprender a negociar. Você diria que esse é o principal problema dentro desse cenário? Ou seja, a gente não estava preparado para isso, né? Assim, todas as pessoas não tinham um equipamento para poder trabalhar e estudar dentro de casa. É justamente esse início, a gente está tendo esse tipo de barreira? É, eu acho que, assim, tudo é uma barreira, né? Nesse momento, tudo é uma barreira. Não ter os equipamentos é um problema. Às vezes, o celular dá conta, né? Você consegue dar conta com o celular. Outras vezes, você não consegue dar conta com ele. Mas, assim, eu acho que o grande problema, né? Se a gente pode colocar isso, é estarmos todos juntos 24 horas dentro de um mesmo espaço. E a gente não estava acostumado com isso. Às vezes, a escola, às vezes, o trabalho é o nosso lugar de fuga. A gente vai para lá e sai um pouquinho dos nossos problemas caseiros, domésticos. E o mesmo acontece lá. A gente volta para casa, a gente sai dos problemas do trabalho, da escola, enfim. E a gente tem aqueles momentos de refresco. A gente pode colocar assim, um momento de alento. E, nesse momento, a gente não tem, porque estamos todos 24 horas. Então, os problemas surgem. Se a gente não sabe administrar, se a gente não conhece esse outro que está dentro da nossa casa, dificulta tudo isso e vai dificultar, impactar na educação. Não tem como. Diante da realidade que a gente tem, da expectativa que a gente vem recebendo, né? Em relação aos casos que aumentam, ter resistência em relação ao ensino remoto não é uma boa situação, né? A gente deve tentar se adaptar, porque daqui para frente vai ser bem por esse caminho, né? Não tem mais como a gente ter essa questão aí do medo com os equipamentos eletrônicos, com a tecnologia. Não tem mais como a gente dizer que o ensino remoto não funciona, né? Porque muitas pessoas diziam que ele não funcionava e ele funciona. Ele funciona na medida que você tem foco e disciplina e você se coloca ali. É difícil, é. É mais, acho que é muito mais difícil do que o presencial, muito mais. Mas a gente não tem mais para onde fugir dele. Eu acho que vai dar um boom, vai ter um crescimento extraordinário, né? Mesmo nesse novo normal que a gente vai voltar, né? Quando a gente voltar ao que a gente não conhece ainda, né? A gente vai ter esse acesso a essa questão remota. Eu já vejo cursos livres oferecendo aquilo que antes era só presencial, já oferecendo de forma remota. Eu acho que isso vai ficar aí tranquilamente. E a gente precisa perder esse tabu, esse medo, né? Por essa questão tecnológica toda. Marisa, então os conselhos novamente para esse período que a gente vai ter, pelo menos até o fim do ano, já que o MEC prorrogou aí o ensino remoto, EAD, a distância, como as pessoas queiram classificar. É, para os alunos, foco e disciplina. Tem que ter esse foco. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? É se colocar mesmo à disposição de aprender. Para os professores, realmente, é uma outra dificuldade, né? Porque a gente estava acostumado a trabalhar ali no presencial. Então, a gente precisa engajar esses alunos, trazer esses alunos. A gente precisa estar explorando novas ideias. A gente precisa estar sistematizando, explicando esses conteúdos de outra forma, com muita criatividade, que é para segurar essa garotada nessa telinha, né? Porque não é fácil, né? E, assim, elaborar aulas muito mais criativas, sair. Eu acho que foi bom para que a gente saísse do conforto, né? O professor saísse um pouco dessa zona de conforto dele. Eu acho que mexer um pouquinho com isso, eu acho que faz bem. E a gente repensar a educação, repensar a aprendizagem, repensar a avaliação. Eu acho que é muito importante essa questão, né? Que a gente tinha muito presa ali, com aquelas provas ali, tudo muito, né? Ainda muito rígido. Hoje a gente já começa a repensar tudo isso. E eu acho que a gente vai ter um lucro muito bom na educação, com tudo isso. Marisa, muito obrigado, então, pelas dicas, por todas as informações que você nos passou. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio.